Sardinha Pingada Para o arraial Para dançar com o meu amor Para dançar com o meu amor Esta chula sem igual Esta chula sem igual Sardinha Pingada E um copo de vinho É dia da arraial No nosso domínio Móclor e desgarrada A malta vira Quero dançar a chula Cana Verde e o Vira Quero dançar a chula Cana Verde e o Vira Para dançar a cana Verde e o Vira Para o arraial Para dançar a cana Verde e o Vira Para o arraial Não faço fome nem sede Que quero mais afinal Não faço fome nem sede Que quero mais afinal Sardinha Pingada E um copo de vinho É dia da arraial No nosso domínio Móclor e desgarrada A malta vira Quero dançar a chula Cana Verde e o Vira Quero dançar a chula Cana Verde e o Vira Vamos lá dançar o Vira Neste lindo arraial Vamos lá dançar o Vira Neste lindo arraial Que alegria se respira Viva o nosso Portugal Viva o nosso Portugal Olayolari lalela Sardinha Pingada E um copo de vinho É dia da arraial No nosso domínio Móclor e desgarrada A malta vira Quero dançar a chula Cana Verde e o Vira Quero dançar a chula Cana Verde e o Vira Quero dançar a chula Cana Verde e o Vira Quero dançar a chula Cana Verde e o Vira Tchau, tchau